Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Nós estamos aqui no Complexo Hospitalar Regional de Patos para falar sobre a situação da Covid-19 aqui na capital do Sertão e infelizmente nessa sexta-feira o sistema de saúde de Patos voltou a ficar sobrecarregado e todos os leitos de UTI e enfermaria para o tratamento da Covid-19 estão ocupados. Eu vou conversar com o Cefra Cândida, que é chefe de enfermagem aqui do Complexo, para falar sobre a situação. Cefra, mais uma vez, desde o início da pandemia, a situação volta a se agravar. Infelizmente, hoje nós estamos com uma situação de esgotamento, na verdade, do nosso sistema. Estamos com os nossos 20 leitos de UTI, 18 leitos de enfermaria, todos ocupados por pacientes com Covid-19. É lamentável a gente chegar a essa situação, mas fica também aqui o apelo, mais uma vez, à população de que a pandemia, ela continua. A pandemia, ela não parou, não acabou o momento de pandemia. Essa infecção, essa doença, ela permanece no mundo inteiro e aí cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte e evitarmos, tentarmos ao máximo evitar com que esse vírus se propague. Então, assim, a todos que estão em casa, a gente faz o apelo, permaneçam em suas residências, saiam realmente, só se houver a necessidade. Quando sair, mantenham os cuidados, né, que a gente sabe, com relação a levar o seu álcool em gel ou álcool líquido ou lavar sempre as suas mãos com água e sabão, caso não tenha. Utilizar a máscara, que é de extrema importância, a máscara que você tiver, seja de tecido, seja a máscara cirúrgica, mas utilize a máscara, né, evitarmos as aglomerações, né, agora no final de ano a gente sabe que tem muita história das confraternizações de final de ano, então vamos esperar, vamos aguentar para a gente se confraternizar realmente com segurança quando tudo isso estiver passado. Cefra, os leitos de UTI aqui do complexo já foram ampliados, no início da pandemia eram 10, foi ampliado para 20 e agora mais 6 leitos estão sendo aguardados, a previsão é que em 10 dias esses leitos sejam entregues. Isso, exatamente. Nós iniciamos todo esse processo de pandemia lá no mês de março, nós tínhamos apenas 10 leitos de UTI, leitos que nós conseguimos, de certa forma, improvisar aqui, mas graças a Deus e com o poder do Estado e a força do nosso governador, ele conseguiu a ampliação. Hoje nós temos 20 leitos de UTI, né, funcionando, habilitados devidamente com todos os equipamentos necessários e agora vamos receber daqui a mais ou menos uns 10 dias, mais 6 leitos de UTI. A gente não queria, né, que chegasse a esse ponto, mas infelizmente vai, a gente chegou a esse ponto de ter que ampliar para mais 6 leitos devido a alta demanda que a gente está tendo de casos graves de Covid-19. E se por acaso algum paciente chegar em estado grave hoje aqui no complexo, vai ter que aguardar? É, vai ter que aguardar. Geralmente aqui no complexo a gente recebe paciente por duas maneiras. Uma pela regulação do Estado, né, nós somos referência, hospital de referência, então os pacientes que vêm para cá em situação grave, eles são referenciados por outros hospitais de outros municípios e também recebemos a demanda espontânea, que geralmente essa demanda espontânea, ela está vindo com casos mais leves, onde o paciente, ele é atendido, ele é orientado e se for o caso de ficar em internamento, ele fica aguardando no nosso ambulatório, no setor verde, né, para que quando surja a vaga, caso o médico dê alguma alta, esse paciente ir lá dentro e ao complexo. A gente também tem um setor de ambulatório que também está preparado para receber esses pacientes nessa situação, para ficarem aguardando vaga também. Geralmente no fim de semana surgem muitos novos casos, então é mais um fator preocupante devido a essa situação dos leitos estarem todos ocupados. Isso, exatamente. Aquela história, final de semana e final de ano. Então a gente reitera mais uma vez, né, o chamamento da população para que cada um se previna de sua maneira, da maneira como pode. Todos já sabem as formas que nós temos de se evitar, né, então cabe realmente a cada um de nós, né, fazer com que, fazermos com que isso aconteça. E nós aqui do complexo hospitalar de Patos, a gente está preparado, mesmo nessa situação, nós estamos preparados, né, para estar recebendo e absorvendo essas demandas. Então é isso, o hospital, o complexo regional volta até essa lotação dos leitos de UTI, de enfermaria para Covid, então fico alerta aí para todos se cuidarem. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, Telefone 3421-7233.